Bem-vindos! Nós estamos hoje aqui na loja Cecília Dale. Eu sou a Silvia Dale, editora do blog da Cecília Dale. E hoje eu vim mostrar para vocês algumas das coleções de Natal que já estão chegando nas lojas. Aqui eu vou mostrar duas opções diferentes. Uma mais tradicional, que é o Natal dourado e vermelho, que é o Classic. E a outra coleção que é a Forest Berries, que é uma mais infantil, mais para quem tem criança. A primeira coleção é a Classic. As cores clássicas do Natal tradicionais são o dourado, o vermelho e o verde. E cada uma delas tem um significado, que é muito legal da gente saber. Por exemplo, o vermelho, o significado dele é o amor. É o amor universal. O amor que Jesus trouxe para a Terra quando nasceu. E eu acho que é uma coisa muito legal de você colocar o amor entre as pessoas, o amor entre as famílias, o amor universal. E ele aparece em laços de fita, ele aparece nas flores, nas bolas. Em todas as decorações de Natal tem sempre vermelho. Ela é a principal do Natal. A segunda cor mais importante é o dourado. O dourado, ele entra não só com uma coisa chique, sofisticada, nem de prosperidade, mas principalmente ele significa a generosidade. Porque quando os três reis magos chegaram até Jesus, um dos presentes era ouro. Então esse ouro significa presentear. Além de ser uma coisa linda e chique e tudo. No começo o ouro aparecia mais na estrela, que se colocava em cima da árvore. Hoje o dourado está muito mais misturado e tem esse significado gostoso também, que é de presentear, é um significado de acolhimento, muito legal. A terceira cor que a gente tem do Natal tradicional é o verde. Os antigos usavam as folhas das plantas que não morrem durante o inverno, como o pinheiro, o azevinho, a era. E eles usavam essas plantas para enfeitar a casa durante o inverno. Era uma maneira deles lembrarem que o inverno não era para sempre, que a primavera já ia voltar. Então é um símbolo de perseverança, é um símbolo de esperança. E também o símbolo da vida eterna, já que essas plantas não morrem nunca, estão sempre vivas. Então isso aos poucos foi sendo adaptado para a árvore de Natal, que é um símbolo da vida eterna. Esses significados todos são muito legais, porque ajudam a gente a imaginar a hora de enfeitar o Natal, na sua casa, fazer a sua decoração, você está colocando um pouco de amor, você está colocando generosidade, você está colocando perseverança, esperança. Tudo isso misturado nesses enfeites todos. A próxima coleção que eu vou mostrar para vocês é uma coleção muito divertida. A gente se inspirou naquelas florestas de pinheiros do Canadá, que são cheias de pinheiros, e embaixo desses pinheiros nascem as frutinhas vermelhas. As frutinhas vermelhas, você imagina, florestas de pinheiros não têm frutas, não têm muito alimento para os animais. Então, quem come as frutinhas vermelhas? Todos os animais da floresta. Principalmente o mais glutão de todos, que é o urso. Então essa coleção está cheia de ursos. E como eles são ursos lenhadores, que moram na floresta, eles estão todos vestidos de xadrez. Então, essa é a história da nossa coleção. Tem o urso, a gente tem renas, a gente tem passarinho, tem raposa. Toda a turma da floresta está nessa coleção. Todo mundo em xadrez, também tem uma louça, que é uma louça berries, que a gente também achou. Olha, que é uma louça que pode ser usada no dia a dia e tudo, mas ela tem as frutinhas vermelhas. Na hora que você coloca com xadrez e coloca na mesa, virou Natal. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer também na sua casa. Pegar aquela louça linda que você tem. É a época da gente receber as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Que são a nossa família, nossos amigos, queridos. Então, a gente tem que caprichar. Tem que usar a nossa melhor louça, nossa melhor toalha de mesa, nosso melhor jogo americano, nosso melhor de talheres, copos, enfim. Capricha mesmo. Então, essa é um pouquinho da nossa coleção. Se vocês quiserem ver mais, vocês podem entrar no site www.seciradeu.com.br ou em uma das nossas 12 lojas que a gente tem espalhadas pelo país. Os endereços também estão no site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.